Fala, galera! Professor Matheus de Gregório de volta aqui no canal da Amplia. E hoje eu estou aqui com vocês para falar de um tema que é muito temido por muitos concurseiros do país afora, que é provas discursivas. Mas nós sabemos que se você quiser alcançar a sua aprovação, você precisa superar esse medo. E é por isso que eu estou aqui para dar para você hoje seis dicas de como você vai se preparar para a sua prova discursiva. Então, quer acompanhar essas dicas? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal! Vamos superar esse medo com a primeira dica de preparação que é resolva muitas provas discursivas. E um parênteses aqui, resolva provas discursivas de acordo com o tipo de prova que você vai encarar no seu concurso. Então, o Felipe já gravou aqui um outro vídeo no canal onde ele explicou a diferença entre os diferentes tipos de discursivas, estudo de caso, dissertação, entre outros. Então, a ideia é que você resolva muitas provas discursivas de acordo com o tipo de prova do seu concurso, para que você conheça a maneira de cobrança das bancas na hora de pedir uma discursiva para você. Então, aqui, como exemplo, eu trago para vocês a discursiva do concurso da BIM para o cargo de desenvolvimento. E foi uma discursiva do tipo dissertação. Era uma dissertação de 60 linhas, onde o aluno teria que versar sobre o assunto de programação orientada a objetos. Então, a ideia é que você, resolvendo várias provas, você vai adquirir a habilidade de escrever, de expressar as suas ideias em uma dissertação, ou mesmo de saber estruturar uma resposta para um estudo de caso, de acordo com a cobrança do seu concurso. Então, resolva muitas provas. Isso é extremamente importante na sua preparação. E agora, durante essa resolução de provas, a ideia é que você resolva essas provas treinando a resolução manuscrita. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, a gente que é da área de TI tem muito hábito de digitar. E digitar é muito diferente de escrever. Na hora da prova, na hora que você estiver fazendo o seu concurso, você vai ter que fazer isso aqui. Escrever a sua prova, a sua resposta à mão. Então, é importante que você treine exatamente dessa mesma forma. Na prova, da forma que você vai fazer na sua prova. Então, aqui eu botei como exemplo até uma foto de uma resolução à mão que eu mesmo fiz de uma discursiva de PHP. Era um estudo de caso, de um concurso. E a ideia é essa, né? Você escrever à mão para você ir ali se habituando com essa forma de resolver a sua questão. Até porque, pessoal, especificamente aqui, quando a gente fala de questões discursivas de programação, de estudo de caso, a gente sabe que programar a mão é muito diferente do que programar a mão. A gente tem quase que uma memória aqui nos nossos dedos na hora de digitar no teclado. E muita coisa, às vezes, sai no automático, para quem tem experiência diária de programação. Mas, na hora de escrever à mão, é muito diferente. Então, você precisa realmente treinar dessa forma para você exercitar aqui a sua memória na hora de escrever código-fonte escrito à mão. Certo? Então, vamos para a nossa terceira dica, que é cronometre o seu tempo. Isso é extremamente importante, porque um dos desafios da sua prova é vencer um grande vilão, que é o tempo. Então, você precisa dividir o seu tempo para resolver as questões objetivas e também separar um bom tempo para as questões discursivas. Então, é importante você cronometrar para você saber qual é a sua velocidade de resolução. E o seu cronômetro tem que começar a rodar desde a hora que você leu o enunciado. Porque, quando você leu o enunciado, a sua cabeça já começa a trabalhar ali em relação àquele tema que você está sendo cobrado e já está valendo a prova. Então, cronometra a sua resolução desde o início da leitura, a sua resolução em rascunho e também não se esqueça de cronometrar a sua passagem em alívio para a folha de resposta definitiva. Então, é importante que você simule todas as etapas do seu concurso. Desde leitura do enunciado, resolução do rascunho e passagem em alívio para o gabarito definitivo. Está certo? Então, mais uma dica aqui para a gente. Resista a tentação de consultar a internet. Isso aqui talvez seja o maior desafio para quem precisa se concentrar durante uma hora, uma hora e meia para resolver uma discursiva em casa, que é exatamente a de resistir a essa tentação de acessar a internet. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você não pode, nesse momento de treino, querer consultar uma fonte na internet ou um livro para te ajudar na resolução das questões. E muito menos se distrair na internet com o WhatsApp. Até porque o seu cronômetro ali vai estar rolando. Certo? Então, tenha foco e seja honesto com você mesmo durante essa resolução. Você tem que realmente resolver a prova sem consultar nenhuma fonte extra para que você possa se avaliar de maneira sincera ao final. Para que você avalie o seu desempenho diante daquela questão discursiva que foi proposta. Certo? Passando para mais uma dica. Resolva a sua prova utilizando somente caneta. Isso parece bobeira, mas isso faz diferença. Por que faz diferença? Porque na hora da sua prova é somente esse instrumento que você vai ter a seu favor, além do seu cérebro. Então, responda tudo a caneta na hora do seu treino também. Porque quando você estiver resolvendo a sua questão na prova, possivelmente vai acontecer de você de repente fazer uma rasura. E aí, como é que você vai lidar com isso na hora da sua prova? A recomendação é sempre que você faça de só um ou dois tracinhos no máximo de maneira limpa para que você apenas sinalize para o avaliador que você rasurou naquele ponto. Agora, se você estivesse treinando com lápis, borracha, você acabaria ali apagando coisa que não vai acontecer na hora da sua prova. Então, a ideia é você simular o máximo ambiente de prova, inclusive nesses pequenos aspectos. Então, resolva a sua prova a caneta o tempo todo para você se acostumar com isso. Beleza? Uma vez que você escreveu, com caneta não tem volta. E, por fim, a última dica aqui é treine a sua resolução de questões usando um modelo de folha discursiva da sua banca. Isso pode parecer também mais um detalhe muito pequeno, mas isso aqui também vai te ajudar a entrar no clima da prova. A ideia é que você, quando estiver montando o seu ambiente de treino de resolução de questão, você vai marcar o seu tempo, você vai usar a sua caneta e você vai ter aquela folha ali no padrão da banca para você resolver a sua questão. Então, ali você vai se preocupar também com outros detalhes, como o texto caber na margem, o seu texto caber na quantidade de linhas propostas pela banca, porque se você ultrapassar a margem ou escrever além das linhas, esse trecho de escrito não vai ser contabilizado na sua correção. Então, utilizar esse modelo de folha de resposta da banca também vai te ajudar a treinar isso. Beleza, pessoal? Então, nós aqui fechamos as nossas seis dicas de resolver muitas provas discursivas, treinar a resolução não escrita, cronometrar o seu tempo, resistir à tentação de consultar a internet ou outras fontes, resolver a prova utilizando caneta e treinar usando a folha de resposta da banca. Com isso, a gente fecha aqui essas seis dicas para que você se prepare muito bem para a prova discursiva do seu concurso. E lembrando que concursos importantes como TRF4 e TCE do RIA que estão para vir vão ter provas discursivas. Então, aplique essas dicas no seu estudo que eu tenho certeza que elas vão te ajudar a ter um bom desempenho na sua prova. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho